E olha, a gente começa a edição de hoje mostrando que um pintor de 40 anos foi morto a tiros ontem à noite em Arasatuba. Cada repórter Michel Bacilar está ao vivo aqui com a gente para trazer informações sobre esse caso. Michel, muito bom dia para você. Já se sabe alguma coisa aí sobre os criminosos? Tem alguma pista? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia para você que está assistindo ao SBT Interior. Por enquanto não, Casa Grande. Ninguém foi preso, nenhum suspeito foi preso. Esse crime aconteceu aqui a poucos metros no bairro Roseli e o pintor estava dentro de um carro quando outro veículo se aproximou e um dos passageiros começou a disparar diversas vezes contra o pintor. Ele ainda tentou sair do carro, ele levou vários tiros no peito, tentou sair do carro, mas acabou morrendo no local antes mesmo da equipe de resgate chegar para ele ser socorrido. A polícia apreendeu no local o celular da vítima que está sendo usado nas investigações, já que existem várias mensagens aí no aplicativo WhatsApp que vai ajudar nas investigações. A polícia também recolheu as balas, as cápsulas do calibre 30 e 32 que foi utilizado aí nesse crime, Casa Grande. Por enquanto a polícia não tem nenhuma informação, a suspeita é de que pode ser aí uma queima de arquivo, como eles falam no mundo do crime, né? O pintor, né, Vitor César Maicolino, de 40 anos, está sendo velado neste momento e vai ser enterrado agora às quatro e meia da tarde no cemitério Recanto da Paz e a polícia já abriu um inquérito para apurar esse assassinato, mais um assassinato aí em Aracatuba, Casa Grande. Tá certo, Michel, obrigado pelas informações, mas aí uma morte sendo registrada, todo mundo fica bastante preocupado. Bom dia para você, um bom trabalho.